E se a vida pudesse ser mais? Mais conectada, mais dinâmica, mais leve. Agora você pode morar no bairro Santa Cecília e experimentar toda a mobilidade, diversidade e praticidade que só uma região como essa pode oferecer. Em um convite para viver e compartilhar o melhor de Sampa, um autêntico Santa Cecília sabe o que é bom e une o tradicional e o moderno, o charme e a boemia, com todas as tribos e todos os estilos, tudo junto e misturado. Conheça o Nurban Santa Cecília, um residencial planejado para você conviver e compartilhar momentos e experiências. Ao lado do metrô Santa Cecília, com lazer completo para desfrutar o dia a dia e áreas compartilhadas para sua conveniência. Planejados para o modo de viver. O seu Nurban Santa Cecília. A vida pode ser mais!